Hoje estamos muito orgulhosos porque recebemos do YouTube esta placa em homenagem aos 100 mil inscritos em nossa página de YouTube. Eu agradeço muito a todos que nos seguem e nos comprometemos a manter cada vez mais essa dinâmica de trazer a todos temas para reflexão que podem levar a uma melhoria de cada um dos seres humanos e uma esperança a mais para que possamos apresentar uma resposta para o momento atual. Muito obrigado a todos.